Estamos Brasil, já doçando a tarde com o Chocolate Pan, uma empresa 100% brasileira que há mais de 80 anos oferece produtos com qualidade e tradição que marcaram e continuam marcando a infância de tanta gente, né? Eu sei que você conhece vários produtos da Pan, o pão de mel, granuladas, moedinhas, a Poppan, mas você conhece o Chocotof? Não? É um dos produtos mais tradicionais da Pan, Chocotof é uma delícia, é caramelo tofe com cobertura de chocolate, você precisa experimentar, eu tenho certeza que você vai se surpreender. Mais um produto com a qualidade Pan, o doce sabor da infância, que delícia, né? Amores da minha vida, a gente já volta assim com o tempo, tá tão corrido, como passa rápido? Eu queria primeiro divulgar as redes sociais de vocês. Por favor, doutora Rana. É, arroba doutora Rana, é D-R-A-R-A-N-A. Adoro Rana, adorei esse nome seu. Gosto meu. Com R ainda, exclusivo. Com R, eu sou Ana, mas não sou Rana. Na india, já é Rana. Indeja, né? Como você comeu? Zânia, maravilhosa. Eu quero que você volte mil vezes. Se não puder, 999, tá bom. Eu vou voltar. Quero ser parceira da tarde de show, que a sua mesa tá fantástica. Convida todo mundo aqui, libera seu telefone pra todo mundo contratar o seu trabalho. Então, arroba Zânia Machado, o telefone é 1199-333-0998. Tudo saudável, gente, vai tudo uma festa. É tudo delícia, né? É saudável e delicioso. Tá bom, hein? Doutor Alex. Insta, não pode? Dá um e-mail de novo, então, doutor. O e-mail é dr, de abregação de doutor, alex__cleiton, arroba terra.com.br. Você é maravilhoso, Leozinho. Eu falei que eu não ia embora, só fiquei tomando café. A gente vai dar uma rede social, então. Qual que é o Insta? Eu falei? Arroba Leo Andrade OF. Adoro. Meninos, olha, gratidão. Obrigada, parabéns por esse tributo. Adorei. Valeu, lindona. Por favor, divulguem o Insta, a rede social, para todo mundo acompanhar. Se você quiser seguir o projeto, é arroba polegar tributo. Isso aí. E Rafael, underline ilha, underline oficial. Alex Gil, oficial. Oficial. E a nossa agenda, domingão, estamos aí no Arquidiocesano, fazendo um evento beneficente, Abraço Holândia. Dia 12 de julho, Rio de Janeiro, no Circo Voador. Isso. E no dia 5 de outubro, estaremos na Bugiug, em Atibaia. Atibaia, só aí. Obrigado, Nani. Obrigado pelo carinho, viu, linda? Obrigado a vocês. Só tem sempre, viu? Adorei a nossa tarde. Eu só vou embora com vocês cantando. Vamos que vamos. Vamos lá. E aí Quero mais é viver Que esse mundo é uma carcalhada Pra que me aborrecer O som Me acende de manhã E eu pego o fogo como um disco de rock Porque sou como sou Sou como sou E aonde vou Eu acho a minha saída Sou como sou E seguirei A vida é pra ser medida Sou como sou E viver é a melhor medida Sou como sou Eu sou um carro Ela não guia Sou um cigarro Ela não fuma Eu tô na tela Ela tá numa Eu tô de noite Ela de dia Eu viro o rádio Ela não liga Eu peço um gesto Ela faz vida Toco guitarra E bateria E ela só ouve Simonia Ela não liga Se eu estou apaixonado E nem se toca Com a minha fantasia Se ela soubesse O quanto eu tenho estudado Pra ver se Entrar a sua academia Ela não liga Ela não liga Ela não liga Ela não liga pra mim Você diz que me adora, me brinca comigo Bebora meu amor, mas com meu coração Mas eu não sei viver sem você, ando falando sozinho